Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, antes de mais nada, sempre peço para vocês comentarem aqui qual é o seu casal preferido para ganhar esse PowerCamp Brasil 2019, comenta aqui vai, e o porquê que vocês gostam desse casal né, vai lá hein, comenta aqui e agora sim vamos de vídeo, porque nesse vídeo galera, trazemos aqui uma nova treta, uma nova discussão, uma nova briga aí dentro do programa, o que não tivemos no BBB aí por meses né, meses mesmo, não tivemos nada no BBB, praticamente nada, tirando o negócio da Paula com a Ariane, nesse PowerCamp já está tendo, tá certo galera, e dessa vez, olha só o que aconteceu entre Lucas e Eliezer galera, vocês querem saber de tudo? Então, se inscreve no canal, antes de mais nada, sempre lembro que mais de 80% passam aqui, e se esquece de se inscrever, e deixa o seu like, pessoal, é o seguinte, Lucas, tá, fez uma trollagem aí com o Eliezer, eu confesso que essa trollagem foi bem bolada, de bom gosto ou mal gosto, eu não sei ainda, mas ele acabou se passando por um produtor, e pediu para que o mesmo, o Eliezer, ficasse calado, e não falasse com ninguém, é galera, ele fez isso, e o Eliezer, que é ex-BB, acreditou nisso tudo né, e ficou, pássimo, o dia inteiro calado, ele não falou com absolutamente ninguém, seguindo as ordens do suposto produtor do programa, que na verdade era o Lucas se passando né, Pois então galera, o que aconteceu foi que o Eliezer, não gostou da brincadeira, acabou se revoltando, discutindo com o Lucas, desculpa se você não gostou, disse Lucas, não gostei, e não perdoo, você é o que você faz, respondeu o Eliezer, muito, mas muito brabo mesmo, com um tom de voz aí bem alterado né, A casa acabou aí ficando dividida né, e o Marcelo Bimbi, que é a esposa de Nicole Balls, saiu defesa do Eliezer, uma hora a palhaçada acaba, ridicularizaram o cara, fizeram o cara passar vergonha, e o Eliezer ficou bem brabo mesmo né, e acabou aí dizendo que vai prometer reverter esse jogo, a esposa dele, Camila, também não gostou da brincadeira, e comprou a briga dele né, Passamos isso no Big Brother, passamos por isso em outros programas, disse ela, galera é o seguinte, eu não sei o que vocês acham né, mas foi uma trollagem né, foi uma trollagem, não sei se ainda de bom gosto ou mau gosto, mas vamos combinar, foi bem feito, bem bolado, ele acabou caindo e se revoltou, vamos ver, assim galera, ele poderia ter levado uma boa né, achado que foi uma brincadeira apenas, ter rido e acabou né, depois poderia dar a volta, enfim, fazer ali do retorno, fazer uma brincadeira aí, Com o Lucas também tá tudo certo, mas ele acabou levando pro coração, ele ficou muito brabo, e aí gerou essa nova treta, e é o que queremos desse Power Cup Brasil 2019, são tretas que não tivemos no Big Brother, temos agora, comenta aqui o que vocês acharam hein, se vocês querem mais notícias do Power Cup Brasil, o seu canal é aqui, canal Hot Notícias.